Já é conhecido o cartaz musical da 42ª edição da Agrival. Para a organização, a prioridade é manter o nível de qualidade que o Sertame atingiu nos últimos anos. Não há no país um outro Sertame com estas mesmas características, capaz de, sem perder nunca de vista aquela que foi a sua matriz fundacional, atividade econômica e, em particular, o mundo rural, ser capaz de, simultaneamente, oferecer um programa tão diversificado do ponto de vista do entretenimento, com a música, com a gastronomia, com o artesanato, enfim, com os concursos tradicionais, com tudo aquilo que faz parte, de facto, desta grande festa. Nós estamos num patamar em que o importante agora é assegurar a qualidade que se conseguiu como um desforço ao longo destes últimos anos. Portanto, se nós conseguirmos manter os padrões de qualidade que atingimos até aqui, então estamos a cumprir bem a nossa missão. Na apresentação, os artistas mostraram-se felizes por marcarem presença na maior feira agrícola do Norte e Centro de Portugal. É uma honra e o poder, já o partilhei com o Sr. Vereador e com o Presidente de Câmara também, que é uma honra, quando estamos a receber as datas na agenda, no telemóvel, aparecer lá a Agrival, porque é sempre um concerto incrível, as pessoas vivem sempre muito, eu sou do Norte também e aquilo que eu me vou apercebendo, e acho que lá está, é transversalto mesmo os meus colegas, o povo do Norte vive os concertos com uma intensidade diferente e é sempre ótimo ter vir cá ao Norte e poder fazer música aqui. Com um público fantástico, sempre lembro-me, estávamos a vir a andar por causa do vídeo, era precisamente isso que nós temos na memória, é um mar de gente até a perder de vista, os telemóveis iluminados. Foi sempre, lembro-me sempre dizer assim, isto é sempre um grande público, como é que é possível? E é verdade, e portanto cá estamos mais uma vez, nunca deixando de aceitar este convite, para nós é surpreendente, e ainda por cima com um ec tão diversificado de artistas tão bons, cada um no seu género, não é? Nós estarmos aqui também para nós é uma honra, mais uma vez. Um concerto mais interativo, com mais energia, eu tinha um concerto mais calmo, baseado mais no meu lado, mais de baladeiro, este ano nem tanto, está um concerto mais inérgico, por isso acho que as pessoas podem contar com isso, com muita energia, com muito amor, que acho que é isso que eu também quero transmitir com as minhas músicas cada vez mais, e mais uma vez muito grato, e das pessoas espero o melhor, porque só se falar o melhor desta feira, por isso é isso que eu espero, e espero ter uma enchente também, como todos os grandes artistas cá vieram. As pessoas sempre esperam com a expectativa do que vai ser o cartaz, porque o cartaz contribui muito para o sucesso da feira, porque esta feira, só com os expositores, é verdade que também tem visitantes, mas também seria verdade que não chegariam para pagar a feira, por isso é que eu dizia há pouco que esta feira, nos últimos anos, conseguiu crescer, apesar dos orçamentos crescerem também, cresce a feira e tornou-se sustentável, isso tem muito a ver com a forma como ela foi reorganizada, quer com a mostra da gastronomia, quer com a praça dos bares após a meia-noite, quer com os excelentes cartazes que ano após ano acontecem aqui na nossa Agrival. De 18 a 27 de agosto, vem a Penafiel visitar a Feira Agrícola do Val de Souza.